E aí pessoal, o Kano aqui trazendo vocês mais um vídeo de Pokémon GO, sim, vocês acharam que não ia ter mais conteúdo, não, vai continuar tendo, como é prometido, né, vou trazer pelo menos dois vídeos por semana, pelo menos, talvez três, e um deles vai ser no formato novo, que é basicamente o resumão da semana, o que que significa? É um resumão da semana que passou? Não, vai ser um resumo da semana que está por vir, do que que vale e não vale a pena naquela semana, pensando, únicamente, em PVP, certo gente? Então vou sempre estar trazendo aí, toda semana, vídeo com esse resumo, e além disso, times, né, pra liga que estiver ativa, além disso, em alguns momentos a gente vai trazer algum conteúdo aí de, por exemplo, que nem o manual do PVP explicado, ou algum outro evento específico que precise de um vídeo específico, né, Então tem que ser muito, muito específico, por isso que eu falei específico três vezes, certo? Antes da gente entrar nesse vídeo, né, de falar um pouco mais os detalhes dos próximos eventos da semana e do que que a gente pretende capturar ou não capturar, galera, curte o vídeo e se inscreve no canal, a gente vai continuar trazendo aí conteúdo de Gol, e obviamente depende da participação de vocês, se não, de repente a gente vai cancelar, infelizmente, né, o Gol não está mais trazendo tantas views como trazia antigamente, infelizmente, E obviamente, manda pra amigo, né, deixa os comentários abaixo o que vocês gostariam ainda de ver aí no canal, dito isso, bora pro vídeo, bora falar um pouquinho Primeiro, pra galera que não quer, obviamente, ver o vídeo até o final, eu entendo, às vezes, né, é muito conteúdo, é maçante, é muita coisa que de repente, pô, já jogo o jogo há oito anos, já tenho meio que tudo, não tô muito preocupado, quero saber se tem algum detalhe importante Então, detalhe importante, primeiro, dia 10, terça-feira, tem um evento aí do jovem e sábio, é um bom evento? Não, não é um bom evento Tem coisas interessantes? Sim, tem coisas interessantes, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas, num contexto geral, é um evento que meio que, foda-se, tá, sendo bem sincero No mesmo dia, holofote de Murkrow, onde tem duas vezes de experiência por captura, então não é exatamente o melhor dos holofotes, com um pokamão que pra PVP também não é o melhor dos eventos Pode vir até o uso no futuro? Pode, ele tem vários golpes que no futuro pode ser que a Niantic dê uma mexida e ajuste aí pro PVP Por enquanto, não me preocuparia tanto nesse sentido Dia 11, hora lendária do Genesect de gelo, eu acho que o Genesect de gelo vale bastante a pena, é um pouco comum que a galera não percebe o quão forte que é E acho que o principal motivo é, por ele ser mítico e não poder ter troca, é muito difícil conquistar ele pra Liga Mestra num nível legal Então, acho que a galera não corre muito atrás porque ele não é quebrado Então, assim, é um pouco legal de se ter, mas não precisa, assim, quebrar a cabeça E aí, o único evento que de fato é muito forte pra essa semana é no dia 14, sábado, o Dia de Reis do Necrozma Que acontece aí das 2 às 5, vocês vão ter 5 passes gratuitos e comprando lá o ticket de, sei lá, 10 reais, alguma coisa assim Vocês vão ganhar mais 8 passes, além de chance maior de doce XL raro, né, no caso Doce GG raro, né, no caso Enfim, é um bom evento pra quem precisa de Necrozma pra Master É um bom evento pra aproveitar pra fundir Não tem nada falando a respeito de conseguir Solgaleo ou Lunala pra poder facilitar, né, pra quem não tem por algum acaso Mas caso vocês tenham, tá faltando doce GG, quer aproveitar e tentar conseguir um melhor, vai ter chance aumentada de Shine É um evento legal, de Raids, né, no contexto de como são os eventos de Raids dele É um bom evento pra participar se vocês, obviamente, moram numa comunidade que permite isso, certo? Então, bora falar um pouquinho, comemore tudo durante o evento jovem sábio no Pokémon GO Basicamente, vocês vão ter duas vezes aí, duas vezes de poeira estelar, né, por chocar ovos Não nem poeira estelar, é pontos de experiência, desculpa, XP, né Vocês vão ter mais XP por chocar ovo e por batalhar em Raid Porque é o jovem é o ovo e a Raid, por algum motivo, eles colocaram como sendo o velho, né Sendo que, né, na realidade, ovos existem há mais tempo no jogo Se vocês forem pensar pra esse lado, mas eu entendo É o ovo porque, né, ai, nascem os babies, né Raids de uma estrela, Shanks, Scrag, Tyrone, Fantomp e Jangmo Nada muito importante Raids de três estrelas, Alakazam, Oranguru, Drampa e Weirgear Esses últimos dois, né, o Drampa e o Weirgear são pokémons Que a gente não tem acesso fora, sem ser por raids ou, de repente, né, missão No caso aqui não vai ter missão Mas, se vocês quiserem aproveitar, obviamente, Drampa e Weirgear O Drampa eu diria que é mais exclusivo O Weirgear, eu imagino que, eventualmente, a gente vai ter como evoluir o Stuntler em algum evento específico Então eu não me preocuparia tanto Mas o Drampa, é claro, mais uma oportunidade de pegar ele Nunca se sabe no futuro, gente Então, aproveitar essas opções, assim Ai, não tá tendo muita coisa boa Mas tem ali o Drampa? Ah, vai lá, faz, pega, aproveita Pra depois, né, tá guardado E se em algum momento esse Pokémon ficar bom Ou vocês podem dizer Pô, escutei o Kanan e tava ali guardado, certo? Além disso, raids 5 estrelas do Genesect e as Mega Raids, né Tem o Banette rolando Depois do dia 12 muda pro Mega Latios Megas eu não trabalho muito com eles, então não sei o que dizer Fim da temporada, até vai ter, né, a Master com Megas liberadas Mas, enfim, é muito complexo Porque lá é basicamente pra se divertir, realmente Não dá pra levar muito em consideração Senão, vocês vão pensar Pô, quais são as melhores Megas? Na real, são as formas primitivas, né Do Kyogre e do Graudon Pros ovos de 2 Togepi, meio foda-se Tyrogue, mesma coisa Smuchun, mesma coisa Bonslu, Bonsly, desculpa Bonsly, também mesma coisa Rapini também O único que vale alguma coisa é o Mantlex Que o Mantlex tanto dá pra evoluir pros Norlex Que já foi meta em diversas metas diferentes Ele foi meta, né Diversas ligas diferentes E o Mantlex tem algum nível de promessa Agora que ele tá com o Tremor modificado O Tremor ainda não é um bom golpe Porém, a gente já viu a Niantic pegar um golpe Melhorar, e ainda não fica bom E na temporada seguinte Melhorar mais ainda Então pode ser um bom momento Pra aproveitar que tá rachando lá já os ovos de 2 Pra pegar o Mantlex, guardar e trocar com alguém Pra pegar e ver os legais, certo? E é basicamente isso que a gente tem pra falar Sobre este evento Pulando agora pra questão do Holofote do Murkrow, né E do nosso querido Hunchcrow Hunchcrow e evolução Vou falar rapidamente, né Eu não vou entrar muito em detalhes Nesses resumos Se o Pokémon não vale tanto a pena Mas o Rank 1 0-15-15 No 20 e meio, certo? Ele tem acesso a alguns ataques bons, né Como o Rosnado Tem o Pulse Sombrio Tem o Brave Bird Que é o Pássaro Puto, né O Pássaro Bravo Enfim, tem alguns golpes interessantes Mas ele foi perdendo qualquer nível de utilidade No momento que o Ataque dos Céus foi nerfado No nível que foi nerfado, certo? E além disso A gente tem o Murkrow Que é um pouco mais tankudo Se não me engano Ainda status ruins 0-15-14 Pra quem quer saber O Rank 1 no 43 e meio Então não é muito E ele tem um pouquinho mais de promessa O ruim é que ele tem rápidos ruins, certo? Só que um dia Qualquer um desses dois rápidos Pode ser melhorado E aí o Pokémon vai ter bastante uso Por ter uma tipagem legal Ele tem aí o Bico Broca, né Que é um bom golpe voador Junto aí ele ainda tem acesso A jogo sujo e o pulso sombrio Então assim O Hulkrow O Hulkrow nunca vai ter uso Eu acho Vai ser muito, muito difícil Teria que ser muito quebrado O golpe pra ele E o Murkrow Não tem o melhor dos status Mas pode vir a ter algum nível de uso Em algum momento Mas nesse momento Nada, certo? Pra Ultra Mesma coisa aqui O Hulkrow só pra ver os IVs, né 0-15-15 E no caso Já pra falar do Genesect Em relação ao IVs O Rank 1 dele é o 10-12-12 Porque de novo Ele não pode ser trocado Logo Só pode ser de Raid, certo? Então pra conseguir ele É o 10-12-12 E como é no nível 27 E o Pokémon Mesmo que o Boostado Vem no máximo no 25 Então é bem tranquilo De conseguir um desses Pra Ultra É obrigatório Qualquer coisa pra Ultra? Não Mas já tá fazendo as Raids Pra conseguir o da Master Porque já não aproveitar E guardar o da Ultra Porque é um Pokémon Super barato de se ter E pode ser versátil Principalmente em Copas Temáticas A gente não tem tido Copas Temáticas da Ultra Mas a Nantica é aquela coisa Uma hora Tem uma temporada inteira Sem Copa Temática De Copinha e coisa E na outra Tem 200 mil copinhas Então a Ultra também Temática Pode de repente voltar Em algum momento Sinto falta inclusive Acho legal a Ultra Temática Vamos agora rapidinho Pra questão das batalhas Como vocês podem ver aqui Murkrow e Honkrow Não são bons Pokémon Eu não vou ficar entrando em mérito Ai nossa Ganha disso Perde daquilo Gente Perde pra basicamente tudo Então é uma bosta Certo? E o Honkrow na Ultra Eu vou trazer aqui A comparação junto com o Mandibus A Mandibus nem é tão mais utilizada Na Ultra Acho que a Ultra evoluiu Pra outros caminhos Mesmo assim É um bom Corrimon E como vocês podem ver Em comparação O Honkrow ganha de pouquíssima coisa Certo? Enquanto a Mandibus É bem neutrona Ganha 17 Perde 17 É uma pontuação bem boa De 511 Então assim Não dá Não dá gente Honkrow e Murkrow É pedir pra perder É pedir pra perder E pra completar aqui Da Ultra O Genesect Como vocês podem ver Tem algumas vitórias Eu não sabia muito bem Com quem comparar Mas o Genesect Na Ultra Ele é legalzinho O ruim É que ele é muito parecido Com a Starve Na Grande Liga Que é aquela coisa Ou ele ganha muito bem De algumas coisas Ou ele perde muito bem De outras coisas E o perder Feio é ruim sempre Não é legal Perder muito feio É importante Conseguir bater de volta Pra conseguir Trazer algum nível De rivalidade Então o Genesect Pra Ultra Uma bosta Certo? Completando aqui Genesect pra Master Aí aqui Já começa a ser Mais interessante Como vocês podem ver Ele tá perdendo Pode Alga Mas tá brigando Certo? Ele tá perdendo Piscadril Mas tá brigando Então já começa A se tornar Um Pokémon Mais interessante E se vocês olharem Algumas das derrotas Dele são Pokémon Que nem aparecem Muito no meta Enquanto que outros Beleza São Pokémon Que aparecem Junto com isso Tem a possibilidade De vocês rodarem O Genesect Ao invés de estar Com o Bomba de Imon Vocês rodarem Com o Tesoura X Então ele tem Alternativas de golpes Ele tem alternativas De jogabilidade É um Pokémon É um Pokémon interessante Consegue ganhar De algumas coisas Aqui ó Como Raipeter Tá com o Bulu Ursuluno não consideraria Mas tipo ó Ivelton Que é um dos grandes Definidores do meta Atualmente Um desse que Melhoraram o soco Enganador Tem um Zacian Aqui que ele briga Zarude Zaynard Enfim É um Pokémon Que briga com tudo isso O grande problema No caso aqui Pro nosso querido Genesect É que a gente também Teve a melhora Das presas E algumas das presas Talvez seja interessante Como Zacian O Zacian Tem acesso a presas de fogo E a gente estava Dando uma analisada Talvez seja O novo meta Os Zacian Com presas de fogo Ao invés de com Ataque rápido Ou com rosnado Então a gente ainda Vai ter A Liga Mestra Se moldando E aí vai ficar complexo De saber até A gente ter a primeira Rotação da Liga Mestra Saber se de fato O Genesect É um Pokémon Tão forte quanto ele parece Mas no papel Para a Liga Mestra Ele parece bem legal Parece interessante Parece que ele briga Pelo menos Daria para Fazer times competitivos Com ele Não vai ser meta Aquele coisa Tem que ter o Genesect Mas vale a pena Vocês estão querendo Correr atrás De um bicho diferente Acho que é legal Acho que é uma Daquelas opções Bem interessantes Estou cansado De usar sempre As mesmas coisas Sabe E para finalizar O dia de raid Do Necrozma Como eu falei Contudo bem rápido Que resumão mesmo Vai sair dia 14 Que é sábado Não fala sobre Conseguir Tanto o Sol Galéo Quanto o Lunala Que vocês precisam Fazer a fusão Nesse dia Então se vocês não tem Sinto muito Mas se tiver Beleza Vocês vão receber Até 5 passes adicionais No caso Além disso Tem um aumento Na chance de vir Necrozma Brilhante E vão poder usar De sexta Até Sábado Até sábado Às 5 da tarde Vocês vão poder usar Passes à distância 20 no caso Vão aumentar para 20 Ou seja Você consegue fazer 20 na sexta 20 no sábado Aí como é que Eu vou fazer 20 na sexta Se o evento é no sábado Para a galera Que está No caso Em países lá fora Que estão à frente Em questão de fuso horário Se vocês tiverem amigos Que estiverem fazendo lá Podem fazer Tem vários aplicativos Que ajudam com isso Enfim Além disso Dá para comprar o passe Do caso do evento Não o passe de passe Mas o passe do evento O ticket No caso Que vai te dar 8 passes adicionais Aumenta as chances De vocês pegarem Doce GG raro Nas batalhas Além de mais XP e Dust Nessas batalhas de raid Vale a pena Se for fazer Tem uma galera E vocês estão precisando Muito De doce GG De doce GG Desse bicho Querem fazer uma Dust Ou está querendo Só aproveitar o evento Para pegar de repente Uns TM Porque não é garantido O TM Mas aumenta as chances De vocês fizerem mais Raids Beleza Aí vocês conseguem Ter mais chances E vocês podem conseguir Os dois Necrosmas E tem também Seus efeitos Especiais Para puxar pokémons Diurnos E noturnos E acho que é a única Forma hoje Além de Raids Quando ele está presente A gente conseguiu O Rockruff Que evolui Para o Esqueci a evolução Dele o nome Mas Para o Lycanroc Desculpa Que é a versão Aquela Que é bem especial Que não é A liberada assim Vocês tem que ter a sorte De conseguir o específico Que evolui para ele Me fugiu o nome Gente Mas vocês sabem Do que eu estou falando Certo Se não sabe Foda-se Não tem o que fazer A gente às vezes Esquece de algumas informações Pokémon tem mais de mil Então é difícil Às vezes guardar todas as informações Fora toda a questão mecânica Fusão Habilidade Não sei o que Enfim É um monte de putaria Um monte de putaria E aqui para mostrar rapidinho Para vocês Os dois Necrosmas Na Liga Mestra Pô Cana Moito Não mostrou Informações De vez É 100% Liga Mestra Liga Mestra Vocês querem 100% Sempre Ai mas eu vi fulano Usando bicho 15, 13, 15 Foda-se fulano Liga Mestra 100% É a única coisa Que você tem que saber Tem que ser o 100% Existem algumas variações Perto de 100% Que às vezes Funcionam Mas gente Se eu posso ter o 100% E esse aqui é o 98% Quem que é melhor É o 100% Ah mas 100% Vai ser sempre o melhor Ele nunca vai sofrer em nada Em relação a qualquer outra versão dele O 98% Pode ter O bicho X Que tiver Com mega evolução Que fizer não sei o que Vai ganhar dele Num escudo Enquanto que o 100% Ele não ganharia Porque sobra um de vida Então o 100% é melhor Certo? Definimos isso? Bora lá então Como vocês podem ver Os dois Necrosmas São muito fortes Ganham de muita coisa Isso é por causa Da grande variedade De golpes Que eles tem Eles tem rápidos bons É uma tipagem legal Mas são dois Pokémon Muito, muito fortes Um, né Que é o Dawn Wings Que é o da Lunala Ele é mais forte Ofensivamente Enquanto que o Duskman Que é a versão do Sogalel Ele é mais forte Defensivamente Por causa de De questão de tipagens E até da questão De conjunto de golpes E status Se não me engano Mas como vocês podem ver Venho de coisas diferentes A gente tá no meta Obviamente de Ivelto Como eu falei No começo Mas isso não Exclui o fato Que dá pra rodar Esses Pokémons Se vocês fizerem Estratégias decentes Que possam trazer Vantagens pra esses Pokémons Ou fugir, né Desses Ivelto Os dois tem Muito, muito jogo São muito, muito fortes Eu mesmo já ponho Algumas vezes pra eles Na Liga Mestre E como vocês podem ver aqui, né A gente vê Várias vitórias Ambos tem 19 vitórias Ambos tem 13 derrotas Um com uma pontuação média Um pouquinho melhor Que o Necrozão Porque geralmente As coisas que ele ganha Ele ganha com muito mais potência, né Como vocês podem ver aqui, ó Quando ele ganha de Zernes Ganha muito mais forte Os Aslan ganham muito mais forte Porque ele é um Pokémon Muito mais atacudo Nesse sentido Ele é feito pra ser ofensivo E aí Dá essa discrepância Em valores De pontuação média Mas ambos são muito, muito fortes Muito comparáveis E com funções Claramente diferentes Apesar de sobrepor um pouco Nesse sentido É isso, gente Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram do formato Comentem embaixo Se faltou alguma coisa Se querem que adicione Mais alguma coisa também Falem aí Dito isso Curte e se inscreve no canal Manda pra amiguinho E galera Até o próximo vídeo De gol Que deve ser terça-feira Com indicações de times Para as Copas ativas Que a gente vai ter Não necessariamente as duas Mas pelo menos uma A gente vai trazer a informação É isso, galera Um abraço pra vocês E boa sorte Durante esses eventos Um abraço pra vocês